E aí E aí E aí E aí E aí Caralho viado que surto Malu Retorna me dá Retorna, retorna E aí E aí Copom, a gente foi averiguar aí essa que é Hill Que jogaram no Copom O mesmo falou que aí Foi roubado, a moto dele é uma Twister branca Se algum dos senhores aí tiver vendo, pode abordar Certo? Eu tô com a placa dela aqui Pegar a placa e o nome do Tom Célio Copom, foi pro... Qual QTH Essa... Essa que é Hill aí O mesmo aí que foi assaltado Estava no QTH do hospital E ele não viu pra onde a moto foi Porque ele estava lá dentro, certo? Célio Copom A... Comandou vou cantar pelo patrulhamento aí Pela área da primeira CIA Vamos fazer o patrulhamento em vista dessa Twister branca aí, positivo Célio Copom TKS Admin, como eu trampo Opa, e esse aqui que passou aqui Célio Copom 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 Comandou ontem em que tá indo Continua pelo principal sentido interior ai copo Célio être Célio Está comigão? É isso aí? É isso aí. Copom, ainda pela principal aí, sentido interior Positivo, Copom, é quase indivíduo no veículo Aparentemente só um, Copom, não estou avergonzando a ordem de parada Eu acho que está lá na frente Estou vendo ele de ali Isso, também está O mesmo ainda continuei pelo principal Cuidado, Copom, cuidado, hein, Copom Aparentemente está embriagado Positivo, Copom Quer que eu passe e jogue o tapete nele? Não, não, não Ele está no acompanhamento Morada, a gasolina dele, esse maluco, olha cá Copom, RP, ou a unidade de força aí está no cap, hein? Copom, a unidade não apoia aí, Copom Está pela 0,50, Copom Pegar esse maluco, eu vou bater tanto, mano O maluco está louco, cássio, olha isso Está muito empurrado Vai bater, vai bater Bora, John, encosta isso aí, pô Vai capotar isso aí Vai capotar isso aí Vai capotar isso aí Cebra a ação desde o lado de trás Logo, logo bate, só faz A pano não vem Tem uma unidade para a boca aí, para fazer o cerco do mesmo? Quase Ele derrubou o back bem na hora, pô Pô O Pô Pô Ele derrubou o truco do mesmo Pô Ele derrubou o truco do mesmo Caralho, viado. Que surto, maluco. Retorna, humidade. Retorna, retorna. Mano, bi Jesus agora. Que ponto, aquelas virtudes ali estão a ferramenta, que é sério. Ah, zona de cesona. Se alguma das humildades aí que tá inteiramente vendo, quer ver, apoia a gente aqui. Qual é o que é rio aí? Acompanhamento, já tem aí cerca de uns 5 a 6 minutos, que é sério. Tem uma caminhonete preta aí. Tá certo. Tá precisando fazer o cerco aí, unidade. Passando agora o próximo aeroporto do Trevo. Passando agora o próximo aeroporto do Trevo. Olha, o cara tá jogando pra cima, velho. Aham. Já tentei passar dele, eu não chego. Não vai. Não vai. Tá pegando lá, tá. Poupão, voltou no 2002. Sentido cidade, quer ser, Poupão, no 2002. Tem, vai tomar, hein. Vai tomar, hein. Bora, Jun, encosta você aí, Jun. Esse aí tá louco, Chive. Esse aí tá doido. Vai, rodou, rodou, rodou. Abração, rodou, rodou, rodou. Vai, filha, encosta a merda aí, bora. Encosta, encosta. Já era, Jô. Bota a mão na cabeça aí. Tá maluco, Jô. Na mão, Copão. Tá na mão, tá na mão. Vai, ó, bração do caralho. Comédia. Chive, desliga, desliga a cena aí. Cade da puta, desse aqui. Vai, apanhar muito. Comédia do caralho. Coração do caralho. E aí, Jun, tá loucão, pô? É. Tá doidão, tá? Gente, você tá embriagado, Chive. Pô, tá maluco. Isso é maluco. Tá maluco, hein, Jô. Pô, tá maluco. Ai, cada um que me aparece, viu? O carro é seu? Ai, não tem, não. Eles têm como ver a prata. O cara tá doidão aqui, Chive. Isso aqui vai ter condasir pra depender mesmo. Ele misturou droga, bebida, tá tudo junto aí. Tá, isso aqui... Isso aí foi pra mente já, essa porra. Deixa eu falar. Isso aqui tá loucassos. Comando, você viu se tinha alguma coisa no porta-malado mesmo? Pô, ainda não tinha que averiguar, não. Vem cá, Jô. Acompanha aqui. Pô, Jô. Chega ali no policial. Caraca, ainda bem que você me lembrou, Chive. Tá aí o porquê do PNOT, pô. 80 LSD. É, esse aí ele jogou pra mente algum. Olha como ele tá. Muito bom. Além de vender, ele tá usando também, Jô. Tá loucão, né? Tá loucassos, meu irmão. Eu levo ali, que eu tava tomando uma litra e saio enganado. Eu também é louco, eu não entendo nada que os caras falam. Não dá pra entender, o maluco tá louco demais, pô. Tá muito... Meu Deus, pô. Não para de chegar a piratura. Boa tarde, que curva aconteceu aí, Chive? O mesmo aí veio dando o PNOT da equipe de HOKAN 01, lá desde da cidade. O mesmo pegou a 262 aqui, foi sentido interior, rodou, rodou bastante aí. O HOKAN chegava próximo ao indivíduo... Ele já jogava pro lado da HOKAN, querendo derrubar. Pegou o sentido oposto ali e veio. No que ele veio aqui, ele bateu, chegou aqui, ele rodou com o veículo umas duas vezes. Na hora que ele viu que já não ia dar, ele parou aqui. Foi abordado aí, quando foi consultar no veículo do mesmo aí. 80 pacotinhos de LSD aí. Mesmo tava no tráfico pesado aí. Ah, entendi. Ah, o senhor que passou do nosso lado lá no treinamento ali, então? Isso. Tá seguindo ele já? Tava... Já tava no encalço dele, já. Ah, eu não me parei. Eu não me parei. É, então. Tava com o ponto ligado, nem reparei. Pois é, a gente tava no encalço ali, pedindo um... Um QR ali, mas... Parece que... É, eu não me parei no treinamento. Sim, mas no local de interior do nosso rádio aí meio que tá... Tá dando pane também. Beleza. Pode me acompanhar aqui. Ele vai nessa viatura aqui, ô, coronel? Positivo, pode pôr na dança aí. Entra na dança aí. Entra aí, João. Joguei a fotinha dele lá no negócio, lá no Discord. No... What's up? Ô, unidades. TKS imenso aí, KSL. TKS. TKS, QR Vitor, tô. Ô, 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 ô. Será que tem algum dos senhores pra conduzir esse veículo dele aí? Entra aí. Podemos fazer essa gentileza aí. Bora lá, time. Pegar o seu canto aqui. Bora. Mandei a foto lá no chat do Discord. Vamos na frente. Ô, Rocão. Bora na frente lá. Bora na frente. Opão. É, Rocão vai na frente fechando as vias aí. Positivo. As demais unidades ainda, mas não é uma cautela. Vai no comboio aí. As duas unidades... Tá avançado. As duas unidades, as duas alcançam. Deve ser o novato. Sim. O que é esse, coca? Ih, tem um rocão ali que tá comendo O Robeck tá maldito nele aí, ó Maldição do Robeck Que dor de viatura nisso aqui, não é brincadeira, não O EDP quase todo, mano, em cima do carro